O evento vai contar com café da manhã, serviços de saúde e cuidados de beleza. A assistente social do CEOC, Andréa Melo, explica que a ideia da oitava caminhada é buscar conscientizar a população para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de próstata. Eu venho em nome do Centro de Oncologia de Caruaru e do Hospital Santa Águeda convidar toda a população a participar da oitava caminhada pelo diagnóstico precoce de câncer de mama e próstata, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 26 de outubro, às 8 horas de amanhã. A saída, a concentração será aqui em frente ao Centro de Oncologia de Caruaru, na Avenida Marijó de Farias, 220 Universitário, e ela segue até o Hospital Santa Águeda, que é na Avenida Portugal, é uma caminhada curta, mas cheia de muito propósito. A caminhada tem essa finalidade de chamar a atenção para a necessidade desses diagnósticos precoces. Ela também é um marco do fim das nossas atividades relacionadas à prevenção de câncer de mama no outubro rosa e início das atividades relacionadas ao diagnóstico precoce de câncer de próstata no novembro azul. Então, convidamos a todos. A assistente social detalha ainda os serviços que vão ser ofertados durante a ação. Nós teremos nesse dia o Trio Mioquinha, caminhando lá, junto conosco nessa caminhada, com os cantores Genaro, Marcelo Rossiter, Trio Floresta, e chegando no Hospital Santa Águeda, nós teremos uma grande feira de serviços gratuitos para toda a população. Então, teremos lá a Secretaria de Saúde oferecendo vacina contra a Covid, testes rápidos contra sífilis e algumas outras doenças, além de outros diversos serviços de saúde, também junto com a Faculdade Maurício de Nassau, Faculdade de Acess, mas serviços de cuidados e beleza para quem desejar. Então, teremos corte e escova de cabelo, massagem, desenho de sobrancelha, café da manhã, música ao vivo com o cantor Totonho, sorteio de brinde, tudo isso durante toda a manhã do dia 26, lá no pátio do Hospital Santa Águeda, aqui na Avenida Portugal, bem pertinho, depois do Campos de Acess. Então, aberto a toda a população, a gente convida a todos. Reforçando que a concentração da caminhada é a partir das 8 horas da manhã, em frente ao Centro de Oncologia de Caruaru, que fica localizado na Avenida Marijó de Farias, no bairro Universitário. Já as ações vão ser promovidas no estacionamento do Hospital Santa Águeda, que fica localizado na Avenida Portugal, também no bairro Universitário. Patriota Júnior, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.